É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Minecraft, a gente tá aqui no topo do Nether, quase no Void, a gente já abriu um buraco pra lá e vamos fazer um teste pra ver se a gente consegue construir no Void, esse aqui é o Void, a gente tá no topo do Nether e vamos ver se a gente consegue colocar blocos aqui ó, limite de altura pra construção é de 128 blocos aqui no Nether, então no Nether a gente desmistificou aí, pelo menos na Bedrock Edition, que é a versão que você usa quando você tá jogando com o videogame, seja Xbox, seja... Playstation, ele mostrou ali pra gente que ele não pode colocar bloco nenhum, que o limite é 128, que é exatamente o limite do Void, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft, se você tá curtindo se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias, até o próximo, valeu!